e nos ajudar a criar soluções. Não vedar a prática de determinados postos, porque ou na interpretação deles não atende um ou outro requisito que ali determina. Só para interromper, sabe que para a gente registrar as intervenções suas que fossem feitas no microfone? Se você quiser subir ali só para... Por favor. Essa reunião está sendo gravada, né? Se não fica sem esse registro. Pode, por favor. Se identifica. Eu sou Daniel Messias. Você que fez a pergunta, certo? Certo. E eu sou de Paulínia, interior de São Paulo, onde tem a Ponte Preta e o Guarani. E eu trabalho com o terceiro setor. E eu fiz essa pergunta do Ministério Público, porque a gente que estamos nos municípios, a atuação do Ministério Público estadual é muito grande. com a gente do terceiro setor. A minha diferença de vocês é que eu trabalho com associações. A lógica é sem fins lucrativos. A gente não tem essa dimensão de dinheiro como os grandes clubes. E assim, a gente começa a fazer um trabalho social, inclusive um trabalho para tirar essas crianças das drogas, para capacitar esses meninos, para mostrar para eles mesmo vida social, para eles contribuir com o país que amanhã não entra. É uma política preventiva. Aí vem o Ministério Público e... E vem para cima da gente, quer entrar com inquérito civil. E eu vou pegar a palavra do ministro. Eu acho que assim, eu sou contra no sentido de que, enfim, essas crianças não é minha área, área esportiva, minha área mais do direito do terceiro setor, mas eu acho assim, que ministro, com todo respeito, mas eu acho que tem que continuar o trabalho, com o Cruzeiro, a Ponte Preta, o Guarani, e todos esses clubes, o Internacional também, continuam fazendo com essas crianças. Para mim, não é trabalho escravo. Para mim, é dar capacidade e futuro para essas crianças. Então, assim, eu falei assim do Ministério Público, porque é difícil. Eu estou falando para vocês. Então, chama o Conselho do Ministério Público, chama os procuradores gerais, estaduais de todo o país aqui. Essa comissão, como vossas excelências falaram, tem pessoas muito bem preparadas, e reúne todo mundo, e vamos procurar uma solução melhor. Porque aqui a gente está falando de futuro. E também política preventiva. Hoje, quer se construir mais presídios, hoje, quer construir mais isso, mais aquilo. E eu vou falar uma coisa para vocês, gente. Mesmo sendo do terceiro setor de projetos sociais, para mim, o esporte é o que está, é o que dá o maior passo, e que está em número um. Obrigado aí, viu, professor? E já o conheço, sou da área do direito também, te admiro muito, viu? E o ministro também lá, doutor, o ministro do trabalho. Sempre estou acompanhando. Obrigado, viu, gente? Obrigado, Daniel. Fabrício, quer concluir a sua resposta? Não, não, exatamente isso mesmo. Só ratificando que a intenção efetiva não é, não é, digamos, sermos donos da verdade, ao contrário, mas sensibilizar todos aqueles que estão envolvidos com o direito esportivo, a também agregar e buscar soluções, mais eficácia, mas ponderando sempre isso, no sentido de encontrar soluções, não de exterminar determinada atividade. Mas é exatamente o que a gente tinha colocado antes. Deixa eu só pontuar, até naquilo que compete a questão do Cruzeiro, o Cruzeiro é o pioneiro e ainda exclusivo clube no Brasil que tem uma escola dentro do centro de treinamento, lá da base. E a preocupação do clube é muito grande no que diz respeito à questão da formação como cidadãos, que tipo de cidadãos com selo de qualidade do Cruzeiro estarão nas sociedades que será a grande maioria. E isso a estatística mostra. A maioria dos atletas não viram atletas profissionais de alto nível e serão cidadãos da sociedade. E lá a gente tem isso muito claro, que nós buscamos homens de qualidade antes de atletas de qualidade. E essas questões são importantes porque o Cruzeiro tem que ser um exemplo prático exatamente por ter sido perseguido e ter as condições e a preocupação exatamente contrária àquilo que se percebe. E até apimentando aqui a nossa discussão também, o que ainda a gente não debateu, que eu vejo ser extremamente importante para a prática e é um grande elemento prejudicial da formação do atleta no Brasil e nosso clube de futebol também enfrentado isso e, consequentemente, toda a nação brasileira, é que a questão não é só o alojamento dos atletas abaixo de 14 anos. O grande interesse de nosso clube de futebol não é nem esse. O que nós mais queremos é que atletas abaixo de 14 anos possam ter uma inserção no seu centro de treinamentos para que tenham treinamentos especializados com conteúdos inseridos dentro de um processo de ensino-aprendizagem, coisa que também não é permitido que aconteça. Então, numa analogia, na prática é, os clubes de futebol no Brasil é como se fossem as escolas tendo que receber alunos direto na sexta série, sem os conteúdos de quinta, de quarta, de terceira, que são fundamentais para o desenvolvimento da sexta e assim, consequentemente. E isso tem sido extremamente prejudicial a questão apenas do processo de ensino e aprendizado, a inserção no centro de treinamento, isso tem sido muito prejudicial. E aí, realmente, um ambiente como esse e os órgãos competentes profissionais envolvidos é que são responsáveis para mudar esse cenário. Porque no Barcelona, eu tive, ano passado, durante 15 dias, por exemplo, conhecendo toda a infraestrutura do Barcelona na área técnica e de gestão, e lá tem atletas de oito anos que treinam no mesmo centro de treinamento que está o Messi e que está o Neymar. Eles não são alojados no centro de treinamento, mas o processo, a metodologia, o modelo a ser ensinado é do Barcelona e para atletas desde novos. Então, enfim, o Brasil precisa rever isso aí. Para vocês terem uma ideia, lá em Porto Alegre, em 2010, o Ministério Público nem precisou ingressar com a ação. Ele chamou os clubes, ministro, chamou os clubes e a gente aderiu a um termo de ajuste de conduta. E simplesmente desalojamos esses meninos dentro dos CTs, tanto do Inter como do Grêmio. A gente considera, de certa forma, um retrocesso, porque eles estavam inseridos dentro de um processo, uma coisa que nós considerávamos virtuoso. Então, nem precisou que eles ingressarem com a ação. A gente acaba tendo uma relação próxima com o Ministério Público e da Infância e da Juventude e acabamos aderindo a um TAC. Daqui a pouco, o certo era ter litigado e lutado por esse direito. Mas, infelizmente, não foi o que foi feito. Muito bem. Nós temos ainda uma pergunta que foi, acho que não foi ainda respondida, para os que entenderem que podem contribuir aqui nos nossos palestrantes, que é da UCB e que é dirigida à mesa aqui do Diego Ícaro, do Ceará, que é a questão de, o psicólogo da base, que tipo de acompanhamento nossas crianças recebem para uma carreira promissora ou para a frustração futura, é a pergunta. É sua? Estava concordando. Ótimo. Posso responder pelo que eu conheço, por nós. Nós temos uma premissa nas categorias de base do Internacional, que é a seguinte, o nosso objetivo é formação. A gente busca a formação desses meninos. nós não exigimos deles vitórias em jogos, em conquistas, em títulos. Isso fica em segundo plano. Então, sempre o trabalho psicológico que é feito é para eles entenderem que eles estão num processo de desenvolvimento dentro de um esporte. E nunca que eles se tornem de uma forma que a competição tem que ficar acima de tudo. Não. até porque os meninos menores ainda estão naquela questão lúdica do esporte, da beleza esportiva. Então, a gente tem que ter todo um cuidado. Os professores são todos graduados, cuidam, nem para dizer qualquer tipo de palavrão, durante... até os meninos do Júnior têm esse cuidado. E eles realmente... Existem psicólogos dentro do centro de treinamento. O Cruzeiro também tem. E a gente fica dia e outurnamente trabalhando para que esses meninos entendam que eles estão praticando um esporte. É um grande esporte, é um esporte... O futebol é a paixão nacional, é importante, é um sonho, mas é um esporte onde às vezes se ganha, às vezes se perde, mas eles têm que desenvolver isso como um esporte. obviamente em termos desafios diários, né, Klaus? Os desafios são muito grandes, porque a gente lida... Às vezes não é com a paixão só do menino, mas da família inteira que cria uma expectativa e a gente tem que contrabalançar isso de uma forma bastante cuidadosa, porque às vezes eles ficam depositando uma expectativa em cima de uma criança e aquela criança se torna, daqui a pouco a esperança de toda a família e a gente tem que também administrar isso com o maior cuidado possível, não é fácil, mas a gente tenta sempre na medida do possível trazer tranquilidade, tranquilidade e sempre buscando o desenvolvimento desses ministros, a disciplina é muito cobrada, eu acho que assim, quando o Edmil saiu do país nos anos 90, a realidade das categorias de base eram totalmente diferentes do que são hoje, talvez ele tenha saído de uma realidade que não perdura mais, eu tenho agora, nós temos treinadores que estão retornando para o clube para treinar as equipes que eram atletas na época dos anos 90, e eles chegam lá com um choque de mudança de realidade, as coisas evoluem, os acontecimentos que tinham nos anos 90, nos anos 80 não se repetem, mas hoje a sociedade evolui, a gente também acompanha isso, então, a gente tenta o máximo possível trazer uma tranquilidade através até de profissionais do ramo, com psicologia, a gente tem uma psicóloga dentro do CT de segunda a sábado, oito horas por dia, quatro assistentes sociais que ficam visitando as famílias, que ficam cuidando nos alojamentos, como é que os meninos estão, e exigindo muita disciplina, porque a rapaziada não é mole não, a gente tem que ficar ali em cima cuidando do pessoal. Bem, quero ao finalizar essa mesa, quero agradecer a participação do Tassiso Leão Jaime, do Klaus Lopes Câmara, do Roberto Pérez Patu, do Fabrício Trindade Sousa, do nosso ministro Guilherme Caputo Bastos, e dizer que foi muito importante aqui as considerações apresentadas por todos os debatedores, que não tenha dúvida que é um capítulo do futebol brasileiro que nos chama muita atenção e que tem que ter por parte de nós um compromisso no sentido de poder preservar não só esses jovens, mas também poder dar a eles a oportunidade do sonho, de realizar o seu sonho e de revelar talentos para o nosso futebol. e ao fazer esses agradecimentos ao nosso querido ministro Guilherme, que tem sido uma pessoa assídua em todos os eventos que diz respeito ao esporte, é estudioso, se dedica, se debruça, tem propostas e enriquece muito ministro esse nosso fórum. Eu quero aqui fazer um registro que estive recentemente em Beijing e em Xangai e lá eu pude visitar acompanhando aqui os colegas da comissão de esporte duas universidades do esporte, uma em Beijing e outra em Xangai, onde a criança chega à universidade aos seis anos de idade, tem toda a sua formação, graduação, pós-graduação, mestrado, doutorado na universidade e a universidade acompanha todo o seu desenvolvimento não só do intelecto, mas das suas aptidões físicas e direciona cada um para aquela atividade que mais se destaca. Eu acho que é uma experiência importante que pode ser seguida como exemplo em outros países, exemplo do nosso país. Ao finalizar, agradeço ao presidente Afonso Han pela confiança de me ter dado essa missão de relatar esse painel, coordenar esse painel e relatar esse tema na subcomissão e devolvo a palavra ao nosso presidente Afonso Han para que ele possa concluir os trabalhos desse painel. Nós queremos então, encaminhando e finalizando, naturalmente que, primeiramente, queremos uma salva de palmas aos nossos palestrantes pela qualidade desses painelistas, pela moderação do experiente e conhecedor deputado José Rocha e também essas homenagens, as palmas são a todos que permanecem aqui neste plenário ainda nos prestigiando, acompanhando pela qualidade das presenças e participação de todos vocês e daqueles que aqui estiveram. Eu queria encaminhar algumas questões que são importantes do ponto de vista do que aqui foi deliberado e dizer que, primeiro, nós estamos pedindo oficialmente como deliberação também aqui desse fórum, um pedido de informação ao Ministério da Fazenda, Banco Central e o INSS em relação aos clubes que já aderiram ao Profute, que são poucos. Nós não temos as informações se chegam a 20 clubes e está encerrando o prazo agora, este mês. e pedimos também uma indicação para o Executivo para a prorrogação, vamos formatar, para a prorrogação do prazo de adesão do Profute por um ano. Haja visto que a legislação proposta em relação àquela parte das dívidas, nós pudemos perceber e recebemos a solicitação aqui dos dirigentes de futebol que aqui estiveram dos clubes, onde não há ainda um entendimento, se entende que a lei é importante, mas há uma adesão muito pequena. Então, é uma providência e nós vamos aproveitar a autonomia e a iniciativa deste primeiro Fórum Legislativo do Futebol para pedir informações e pedir essa prorrogação. E de outra parte, várias iniciativas nós devemos tomar, mas uma delas já foi aqui sugerida, inclusive nesse painel pelos nossos palestrantes, de que nós pudéssemos providenciar uma legislação imediata com os estudos existentes e com o apoio da nossa consultoria para que nós possamos buscar essas informações em relação ao que existe com os menores, os jovens artistas, aquela legislação, ver uma apropriação para a nossa legislação e fazermos uma proposta legislativa que contemple na sua máxima em termos do que há um entendimento em relação à idade, à participação nos centros de treinamento para que nós possamos até com os estudos e aí queremos agradecer muito especialmente também o nosso ministro Guilherme Caputo que vem colaborando em todas as instâncias e mais uma vez participa, não pôde participar do primeiro painel, mas esse é o tema de atuação e da sua competência e da sua colaboração. como já vimos aqui agradecido aos clubes, aos profissionais, aos representantes, nós conversamos e de prático nós vamos sentar trazer essa legislação junto com a nossa consultoria vamos fazer uma proposição legislativa sobre esse aspecto. Se ela é pertinente, este fórum já vai tomar essa iniciativa baseado exatamente com esse embasamento do conhecimento e das contribuições e vamos solicitar e vamos se necessário até nos reunirmos e já conversamos com a nossa equipe. Eu queria também ao finalizar agradecer a competente equipe que nós temos na nossa comissão do esporte o nome do Lidberg mas gostaria de citar o nome de todos e das nossas assessorias gostaria que ficasse de pé os nossos colaboradores uma salva de palmas aos nossos colaboradores da comissão e dos nossos gabinetes que se dedicam não é fácil realizar eu costumo dizer que realizar eventos é a mesma coisa que bater um pênalti em decisão se errar dá uma zebra grande a uma responsabilização a uma decepção e quando acerta nem sempre são elogiados fez mais que obrigação então realizar um evento e nesse momento que a Câmara Federal vive no momento que a política está vivenciando a conjuntura do país enfim mas eu vejo assim como uma atitude de muita responsabilidade todos que vieram aqui participar e em especial também aqueles que vieram contribuir com as suas falas então como presidente desse fórum em nome do nosso presidente da comissão do esporte também o Márcio Marinho e todos os parlamentares engajados nesta causa do esporte mas muito especialmente do futebol nós então encerramos agradecemos os meios de comunicação os órgãos de imprensa a TV Câmara aqui a Rádio Câmara e todos os órgãos de comunicação não só da casa mas os que aqui nos prestigiaram e serão irradiadores também das ideias dos conteúdos aqui apresentados bom retorno a todos muito obrigado pela participação importantíssima de todos no nosso primeiro fórum legislativo do futebol muito obrigado obrigado